Isaías 40, 31 E enquanto isso, eu vou louvar o Senhor com um hino bastante conhecido. Quem souber, louvo juntamente comigo. Aleluia! Quem não souber, agora o Senhor, da sua maneira, da sua forma, Por que querem nessa noite? Oh, Deus! Deus, mais uma vez segurei minha mão, Minha alma aflita, pede Tua atenção, Cheguei no nível mais difícil até a fim. Me ajude a concluir, Quando penso que sou forte e fraco, eu estou, Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou, Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor, Estou sentindo minhas forças indo embora, Mas Tua presença me enrola nessa hora. Vem, e me leva a lei, O meu sonho de chegar está tão longe, Tô humano, não consigo ser perfeito, Vem, e me leva a lei, Deus, mais uma vez segurei minha mão, A minha alma aflita, pede Tua atenção, Cheguei no nível mais difícil até a fim. Me ajude a concluir, Quando penso que estou forte e fraco, eu estou, Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou, Alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor, Estou sentindo minhas forças indo embora, Mas Tua presença me enrola nessa hora. Vem, e me leva a lei, O meu sonho de chegar está tão longe, Sou um dono, não consigo ser perfeito, Vem, e me leva a lei, Me ajude a usar com minha fé, Sou pequeno, eu não sei ficar de pé, Sou dependente, tão dependente, Vem, Senhor, ao meu favor, A usar com minha fé, Sou pequeno, eu não sei ficar de pé, Me dá a Tua mão, Me tira do chão, Vem, e me ajuda, Quem sabe canta? Mas Tua presença, Vem, Senhor, vem, Vem, e me leva a lei, Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, Sou humano, não consigo ser perfeito, Vem, e me leva a lei, Vem, Senhor, Vem, e me leva a lei, Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, Sou humano, não consigo ser perfeito, Vem, e me leva a lei, Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, Me leva a lei, Me leva a lei, Alem, Senhor, Aleluia, Que esse louvor seja a minha e a sua oração, Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? O horário já não nos espera mais, Quem já ouviu a voz de Deus essa noite? E se Ele já falou com você e comigo é porque Ele está presente nesse lugar, Amém? Isaías 40, 31, que diz assim, Mas os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, E subirão com asas como águias, Correrão e não se cansarão, Caminharão e não se fatigarão, Amém? Pode sentar glorificando o Senhor? Irmãos, Esse louvor, eu sei que a oportunidade foi me dada para Ministrar a palavra, né? Mas esse louvor, ele veio durante essa semana, Estava na minha mente, E eu passei a entender depois o motivo, O porquê, Porque esse louvor realmente, Ele é a oração que meu coração Faria com essas palavras, Mas Deus usou alguém antes, Que talvez também estava passando por uma situação complicada, Um momento difícil, E fez essa oração encantada, E esse louvor, Ele vem falando comigo durante essa semana, Até antes, Das coisas virem à tona, Os irmãos vão entender, Tanto que, Quando me foi passada a oportunidade, Me foi informada, Eu até ia dizer que não, Eu disse um quase não, Só que, Eu não me sinto bem com isso, E as vezes Deus nos permite, E eu até falei, Deus nos permite até passar por alguma situação, Para realmente, Vem trazer algo dele para você, Por quê? Porque no momento que mais estamos nos sentindo dependentes, Fracos, Aí Deus diz, É aí que você está forte, Ah Senhor, Mas eu não estou me sentindo, Mas é porque a graça dEle é que nos bate, Quando eu estou me sentindo forte, É aí que eu estou fraco, Por quê? Porque quando eu estou me sentindo forte, Às vezes eu acho até que não estou precisando de Deus, Mas no momento, O que minha alma, Clama ao Senhor e fala, É isso, Estou sentindo minhas forças indo embora, Mas eu tudo posso, Naquele que me fortalece, E a palavra do Senhor, Ela é fiel, E em vários lugares falam, Mas os que esperam no Senhor, Mas os que confiam no Senhor, Né? Os que confiam no Senhor, Serão como um monte de cião, Que não se abala, Mas permanece para sempre, Eu posso estar passando por muita dificuldade, Tribulações, lutas, Mas se eu confio no Senhor, E se a palavra do Senhor é fiel, Eu não vou me abalar, Ainda mais, Pode vir tempestade, Pode vir tribulação, Com Deus eu vou passar por cima, Porque a palavra de Deus, Ela é fiel, irmãos, Eu olhando para a minha história, Olhando para trás, Se alguém me contasse, Que eu iria passar a dizer, Não, Eu não aguento, Eu não vou chegar até lá, Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele nos mostra, Que não é pela nossa força, Mas se Ele estiver ao nosso lado, Tudo se torna possível, Pode não se tornar mais fácil, Mas vai se tornar possível, Porque nada é impossível, Para o nosso Deus, E o Senhor, Dá vigor alcançado, Amém, Eliel, Presta atenção aqui, Dá vigor alcançado, Multiplica as forças, Do que não tem nenhum vigor, Os jovens se cansarão, E se fatigarão, Os jovens certamente cairão, Mas os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças, Subirão com asas como um águia, Correrão e não se cansarão, Caminharão e não se fatigarão, Aqui está falando, Os jovens se cansarão, Os jovens, O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa força física, O nosso vigor, Eu posso estar jovem, Mas isso não quer dizer nada, Se eu não tiver Deus na minha vida, Aí tem outro, Que tem o dobro da minha idade, Tem até menos vigor físico, Mas se ele anda com Deus, Tudo dá certo, Tudo vai aonde, Ele pode até tropeçar, Mas ele não cai, Ou se ele cair, Não permanecerá caído, Porque Deus está ao seu lado, É ele quem é, É ele quem dá força, E aí irmãos, Voltando aqui, Os irmãos, Eu acho que meu pai deve ter falado para vocês, Que na quarta-feira, Eu fui ao hospital, E chegando lá, Realmente, Eu nem esperava, Nem eu sabia que tinha essa consulta, Porque não estava marcada, A consulta, Ela é marcada, A volta no dia, Da consulta anterior, E não tinha acontecido isso, Eu não tinha marcado a consulta, Só que realmente, Eu estava passando por uma situação, Minha mãe sabe, O meu pai também, Eu falei com ele, Só que não falei, Se tinha melhorado, Se tinha piorado, Eu até falei, Eu preciso voltar ao hospital, Mas lá, Como não era caso, De me atender em emergência, Eu não poderia voltar assim, Então teria que pagar uma consulta, Que é muito complicado, Até de conseguir essa consulta, Só que de repente, Recebi uma ligação de Gil Leão, O hospital ligou, E disse que a consulta, Que estava marcada, No dia 19, Foi remarcada, Para o dia 21, Sete e meia da manhã, Eu falei, Falaram meu nome? Falaram, Eu digo, Ai meu Deus, Tem algum erro lá, Mas eu vou aproveitar a oportunidade, Marcou, E eu fui, Até o último momento, Que entreguei os documentos, Porque tem que entregar o papel da consulta, E eu não tinha, Até aquele último momento, Eu estava, Será que é eu mesma? Será que é? Mas Deus, Às vezes, Deus nos surpreende, Com coisas que a gente nem pede, Às vezes, Irmãos, Porque Ele sabe a nossa necessidade, E, Eu passei por essa consulta, Foi eu mesmo, Eu não entendi, E quando eu cheguei na sala da médica, Eu me disse, Você aqui? Porque não tinha, Probabilidade, Para essa consulta acontecer, Mas o Senhor, Ele faz as coisas certas, Na hora certa, E aí, De acordo com a situação, Voltou a flor da pele, Eu passei por algumas situações, Mais complicadas também, Na quarta-feira, E voltou a flor da pele, As preocupações, E algumas coisas relacionadas, A minha saúde, E como foi falado, Até no início aqui, Tem gente, Que Deus faz um milagre, Curando, E tem gente, Que é um milagre, Porque mesmo doente, É, Deus sustenta, Deus, Deixa Ele permanecer de pé, E tem gente que olha, E às vezes diz assim, Você, Doente? Me falaram essa semana, Você, Eu digo, E é complicado, Essa situação, Mais complicada às vezes, Porque alguém olha, E diz, Não, Isso é drama, Alguma coisa, É drama, Não, Está inventando, Irmãos, Eu acho que ninguém, Vai inventar, Que está com alguma doença, Sem estar, E às vezes, Nós sentimos algumas coisas, Que a gente nem pode, Nem reportar, Às vezes, E, Como veio à tona, Nessa situação, É para os irmãos terem ideia, Da gravidade, É, Síndrome lupídica, Lúpus, Tudo relacionado, Ao sangue, Resumindo, Eu tenho, Um, O sangue, Mais grosso, Ou seja, Mais fácil de coagular, E que pode causar, Uma trombose venosa profunda, A qualquer momento, E é por isso, Que às vezes, Alguém diz assim, Ah, Mas estava tão bem, Nem parecia que, E às vezes, As coisas acontecem, Eu peço, Então, Os irmãos, Olhem, Olhem mais, Por mim, Olhem mais, Para minha vida, Para que Deus, Tenha misericórdia, Quer dizer, Deus já teve, Até hoje, Eu só tenho muito a agradecer, E eu também, Não poderia perder, Essa oportunidade, De estar aqui hoje, Porque eu não sei, Se é a minha última oportunidade, Até porque, Eu estava aqui, Me sentindo muito mal, Durante o tempo todo, E ainda estou um pouco, Mas, Se o Senhor, Quiser, Me levar, Hoje, Amanhã, Fique em paz, Eu sou um milagre de Deus, Eu já sou um milagre, Porque, Eu, Essa doença, Provavelmente, Já veio desde o nascimento, E a probabilidade, De vida, Da pessoa, Pelo que eu estudei, Sobre o assunto, É 15 anos, Eu tenho 27, Se Deus, Me der mais 15 anos, De vida, Amém, Se não, Amém, Se Ele curar, A gente, Às vezes, Até, Olha assim, Se Deus fizer, Ele é Deus, Se não fizer, Ele é Deus, E na hora, Que Deus, Às vezes, Não vai, Não quer fazer, Aí, A gente, Achar um, E a gente, Tem que estar pronto, Para isso, Então, Se Deus quiser, Cumprir na minha vida, Amém, E hoje, Mais uma vez, Deus falou comigo, E para aumentar, A fé dos irmãos, Eu sei que eu já tenho que encerrar, Não posso estar falando muita coisa, Voltando aqui para o assunto, Antes de, E para essa parte, Os riscos, Do problema, Da minha saúde, Que é a síndrome lupírdica, SARF, Que pode causar trombose venosa profunda, Pode causar leucemia, Pode causar um infarto, Pode causar derrame, Para vocês terem um pouquinho de noção, Mas, Quando Deus quer, Ele prolonga a vida de alguém, Ele faz, Como Ele está fazendo na minha vida, Me sustentando de pé, E ontem, Para aumentar, A fé dos irmãos, E para encerrar a minha oportunidade, Ontem, Eu estava numa situação, Que meu esposo, Ele estava no quarto, E eu aproveitei que ele estava no quarto, Para me retrair um pouco, Para conversar com Deus sozinha, E naquela hora, Eu me permiti chorar, Eu precisava chorar, Sabendo que o vizinho do lado, O pessoal do lado ali, Ouve tudo, E um choro, Chama atenção, né, Porque o que é que está acontecendo, Mas, Eu me permiti chorar, E conversar com Deus, Como uma criança, E eu pedi a Deus, Deus, Fala comigo, Deus, Deus me espera, Mas não é porque eu tenho dúvida, Senhor, Não é porque eu tenho dúvida, Não é porque eu quero que o Senhor confirme nada, Porque eu sei quem o Senhor é, Eu sei que o Senhor já fez, E o que o Senhor pode fazer, Mas apenas fala comigo, Porque a tua voz, Ela calma no coração, A tua voz, Conforta, A tua voz, Consola, Não é verdade, Quando você ouve a voz de Deus, Todos os dias Deus fala, Mas quando Deus fala diretamente, Você não sente algo diferente, Por isso eu quero te dizer, Nessa noite, Desse culto hoje, De tudo, Leve a parte boa, Se teve alguma coisa, Que você às vezes não entendeu, Não concordou, Não leve não, Leve a parte boa, Para que Deus te abençoe, Não murmure, Não reclame, Mas leve no seu coração, Que Deus ainda renova as forças, Assim como a águia, E em muitos momentos, Nós vamos ter, Esse cansaço, Às vezes um desânimo, Pensamento de desistir, Sentindo as forças irem embora, Mas o Senhor diz, Ele é quem renova, As nossas forças, E se Ele renova, Renovar significa, Tornar novo, De novo, O Senhor pode trazer, Esse primeiro amor, Esse renovo, E sentir a presença dele, De uma forma diferente, E especial, Amém, Eu quero encerrar aqui, A minha oportunidade, E eu acredito, Que Deus falou com alguém, Se Ele não falou, Com alguém lá, Ele falou comigo aqui, Leve, No teu coração, A certeza de que Deus, Ele é fiel, Ele é amigo, E só mais um detalhe, Que eu estava esquecendo, Alguém me ouviu, Deus falar comigo, Que eu não estou só, Eu falei com Ele ontem, Eu estou me sentindo muito só, Apesar de, Cercada de pessoas, Mas o Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele não nos deixa só, E Ele poderia, Sendo Deus, Não me responder, Não dizer nada, Eu nem estava mais lembrada, Mas o Senhor, Ele ama, Os seus filhos, E Ele jamais deixa, Um filho seu sem as boas, Amém, Que Deus abençoe, A sua vida, E palmas para Jesus, Que Ele merece, Amém,